Então, agora a gente vai iniciar o processo para criar a nossa máquina virtual. Então, você pode ver aqui que eu já estou com o Oracle VirtualBox instalado e rodando. Eu tenho já aqui algumas máquinas virtuais, mas se você fez a instalação agora, se você não criou nenhuma máquina virtual antes, você não vai ter nenhuma máquina virtual aqui. Independente disso, a gente precisa criar uma nova máquina virtual para que a gente tenha pronto o ambiente do curso. Então, você vê aqui que tem um ícone novo. Se você vier aqui em máquina também, existe a opção novo. Então, a gente vai clicar aqui em criar máquina virtual e aqui a gente vai fazer algumas configurações. Então, primeiro a gente tem que dar um nome para essa máquina virtual. Você pode dar o nome que você achar melhor, mas eu vou dar aqui o nome de Kafka. Porque é o ambiente que a gente vai estudar. O tipo, o sistema personal, você vai selecionar Linux. E a versão, você vai procurar aqui o Ubuntu 64 bits. Então, essas configurações aqui que você precisa configurar aqui, e aqui você pode clicar em Próximo. Aqui ele pede o tamanho da memória para a máquina virtual. Aqui ele deixa pré-configurado como o Ubuntu 24, mas se você puder pelo menos dobrar isso, dependendo da memória que você tenha disponível no seu computador, é claro que você também não pode colocar muita memória, você não pode concorrer com o sistema operacional host, com o hospedeiro. Então, se você puder botar aí Próximo de 2048, tá bom. Próximo, aqui na próxima etapa é o disco rígido. Então, a gente vai deixar aqui, tirar um disco rígido virtual agora. Então, ele vai criar um disco rígido. O tipo de disco rígido, a gente mantém aqui o VDI, Virtual Box Disk Image. No próximo aqui, ele pergunta como é que a gente quer que o armazenamento do disco rígido seja feito. E a gente quer que ele seja alocado dinamicamente, né? Então, isso vai ocupar mais espaço se for preciso. Ele vai fazer isso dinamicamente. Vamos continuar aqui em Próximo. Aqui ele pede o tamanho do disco rígido. Aqui está sugerindo 10 GB. Também eu vou colocar aqui 20, aproximadamente 20 GB. E vou clicar aqui em Criar. Então, ele cria aqui a máquina virtual. Mas vejam, ele apenas criou aqui a máquina virtual, mas a gente não tem sistema operacional ainda. A gente vai ter que instalar o sistema operacional nessa máquina virtual com a imagem do Ubuntu que você baixou. A gente já vai ver isso. Porém, antes da gente fazer isso, com a máquina virtual selecionada, você pode vir aqui em Configurações. E existem aqui algumas configurações que a gente pode alterar que vão melhorar a nossa, eu diria assim, a nossa experiência durante o curso. A primeira é que se você vier em Monitor, se você puder aumentar aqui a sua memória de vídeo, você consegue uma resolução melhor. Então, eu vou botar aqui, no meu caso aqui, vou botar, acho que, vamos ver aqui, em torno de 40 MB de memória de vídeo. E assim, com isso, você consegue ter uma resolução melhor, ok? Outra coisa aqui em sistema, em processador, também você pode definir aqui, por exemplo, está definido uma CPU, eu posso aqui colocar duas CPUs. Aí depende, claro, do que você tem disponível. Bom, e agora que a gente vai para armazenamento, então essa parte aqui é importante. Vejam que a gente tem aqui o disco rígido que a gente acabou de criar, com 2 GB. Veja que o tamanho real dele é 2 MB, porque ele vai ser alocado dinamicamente. Mas a gente precisa, então, colocar aqui a imagem do Ubuntu, para que o sistema possa fazer a instalação, possa dar o boot. Então, eu vou clicar aqui em controladora IDE. Aqui em controladora IDE, eu vou clicar aqui, nesse primeiro ícone aqui, que é para adicionar disco óptico. Eu vou clicar aqui em acrescentar, e quando eu clicar aqui em acrescentar, eu vou localizar a imagem do Ubuntu que eu baixei. Então, aqui está ela, o Ubuntu 20.04.2 Desktop, né? Existe uma outra versão aqui, que é o server, ok? Mas a gente vai utilizar aqui o desktop. Eu vou abrir, e aqui vou escolher. Vejam que agora, então, aqui a gente tem na controladora IDE, a gente tem uma imagem do Ubuntu, e esta outra que está vazia, a gente pode excluir ela, a gente pode remover. Agora a gente pode dar ok. E agora sim, está tudo pronto para a gente iniciar aqui a nossa máquina virtual. E o que ela vai fazer? Ela vai começar o processo de instalação pela imagem do Ubuntu que nós baixamos e carregamos ali na IDE, ok? Então, eu cliquei ali em inicializar, e ele vai iniciar aqui um processo passo a passo de instalação do sistema operacional. Então, aqui ele está carregando, fazendo algumas verificações, algumas checagens. E aqui ele vai, então, executar uma espécie de um assistente passo a passo, que é bem simples, para a gente configurar a máquina virtual. Então, primeira coisa aqui nessa tela de boas-vindas, ó, a gente vai selecionar aqui o português do Brasil, e vejam que ele pergunta se a gente quer experimentar ou instalar. Então, a gente quer aqui instalar, né? A gente não vai só rodar aqui o Ubuntu a partir do CD, né? Da imagem, a gente vai instalar ele. Então, eu vou clicar aqui em instalar o Ubuntu. Aqui vejam que ele pede o layout do teclado, ó. Então, ele já vem pré-selecionado aqui o português do Brasil. O botão avançar aqui, você pode ver que ele está meio escondido aqui, mas não tem problema, é só clicar aqui, ó. Sair, voltar e o próximo aqui é o avançar. Eu vou aqui clicar nele com o teclado selecionado, ó. Atualização em outro software, ó. Ele pergunta aqui que aplicações você gostaria de instalar para começar. Então, eu vou deixar aqui instalação normal. Outras opções, baixar atualizações enquanto instala o Ubuntu. Você pode deixar marcado, mas eu vou desmarcar, ok? Não vou pedir aqui para adicionar software adicional, ok? Vou clicar aqui em avançar. Então, a gente pode ver que é um passo a passo bem simples aqui para a instalação desse sistema operacional. Então, aqui ele diz que não foi detectado nenhum sistema operacional nesse computador. Quando ele fala de computador, ele está se referindo, obviamente, à máquina virtual. Então, ele pergunta se você quer apagar o disco e reinstalar o Ubuntu ou uma opção avançada. Mas, obviamente, a gente quer apagar o disco e reinstalar, né? Então, a gente vai deixar essa opção marcada e clicar em avançar. Aqui ele dá um aviso, mas você não precisa se preocupar que isso não vai afetar o seu sistema operacional onde a máquina virtual está hospedada, o seu host, ok? Isso se refere apenas ao disco rígido da máquina virtual, ok? Então, você pode continuar aqui sem nenhum problema. Agora, aqui ele pergunta onde você está, né? É uma questão da região, eu vou deixar aqui São Paulo. Vamos continuar. E aqui o seu nome. Então, o seu nome aqui é importante porque você vai ter uma pasta home e essa pasta home vai estar configurada de acordo com o nome do seu usuário. Eu vou colocar aqui o nome de estudante. Aí, se você quiser usar o mesmo nome, né? Estudante. Os caminhos que a gente for utilizar durante o uso, a instalação e o uso do Kafka vão ser o mesmo para todo mundo, ok? Então, eu vou deixar aqui o meu nome como estudante. O nome do usuário aqui, estudante. E uma senha. Como a gente está tratando aqui de um ambiente que a gente vai utilizar para estudo, ou seja, a gente não tem um arquivo pessoal, não tem sistema de produção, não tem nada, é apenas um ambiente para a gente estudar, eu vou colocar uma senha bem fácil, ok? Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode colocar outra senha? Pode, mas não pode esquecer, ok? Então, você não pode esquecer essa senha quando você precisar, por exemplo, do acesso do superusuário. E aqui ele pergunta, ó, iniciar sessão automaticamente ou solicitar minha senha para entrar? Vou colocar aqui para iniciar sessão automaticamente, porque, mais uma vez, é um ambiente que a gente está utilizando apenas aqui para aprendizado, ok? Bom, agora aqui ele vai fazer a instalação do sistema, e aí, claro, isso pode levar aqui alguns minutos, né? E eu retorno aqui quando ele terminar essa etapa. Então, agora aqui, depois dos minutinhos, ele me diz que a instalação foi concluída, e ele me pede para reinicializar a máquina virtual. Eu clico aqui para inicializar, você pode ver ali alguns erros, você não precisa se preocupar. Aqui, ó, ele pede para remover a instalação, a mídia de instalação e apertar Enter, você não precisa fazer nada, só apertar Enter, e aguardar aqui que ele vai inicializar a máquina virtual, ele vai reinicializar o mundo. Então, prontinho, ele já carregou aqui, inicializou, eu vou ignorar aqui algumas informações. Vou clicando aqui em próximo, aqui ele sugere alguns aplicativos, prontinho. Bom, uma coisa legal de se fazer aqui, é você aumentar aqui a resolução, ó. Então, botão direito aqui na área de trabalho, configurações de exibição, ó. Então, ele está com uma resolução bem baixa, e aqui eu vou colocar uma configuração, não precisa ser muito alta, mas que fique aqui, pelo menos, agradável. Você pode testar aí diferentes resoluções, para o que você achar que fica melhor, o que fica mais adequado. é, e agora então aqui, é, a gente tem pronta a máquina virtual, uma outra coisa que você pode fazer aqui, é, mostrar aplicativos, ó, aqui ele diz que tem atualizações, eu vou botar aqui, lembrar mais tarde, aqui a gente vai precisar do terminal, ó, então você clicando aqui em mostrar aplicativos, eu vou digitar aqui terminal, e eu vou aqui, ó, clicar adicionar os favoritos, ó, e aí o que que acontece, ó, ele já fica aqui, ó, sempre que a gente precisar, é, do terminal, ele já fica aqui, ele já está aqui disponível, ok? Então, a gente tem a nossa máquina virtual instalada e rodando, se você não está familiarizado com máquina virtual, é, uma dica é que você, quando você parar de trabalhar nela, você não precisa desligar ela, como você faz com o sistema host, né, por exemplo, no Windows, lá que você terminou, você desliga, é, você pode simplesmente salvar o estado dela, e isso tem uma grande vantagem, que você não tem o tempo do sistema operacional desligar e carregar, ok? Você tem apenas o tempo de você recuperar o estado, é semelhante a um, é, se você usa algum tipo de emulador, né, que você salva o estado do jogo, é, é, é uma forma semelhante, ó, então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, ele pergunta aqui se eu quero salvar o estado, enviar o sinal de desligamento ou desligar a máquina, então, vejam que essas opções aqui vai desligar o sistema operacional e aí você vai ter que ligar de novo. Se você salvar o estado, ele vai congelar a máquina e ela vai estar de volta do jeito que ela parou, então, se você tá com, por exemplo, um serviço rodando, uma aplicação aberta, ela vai voltar do mesmo jeito que ela está. Então, eu vou clicar, vou deixar aqui salvar o estado da máquina, vou dar ok aqui, ele vai levar aqui alguns minutinhos, alguns segundos para salvar, ó, e vejam, a máquina virtual aparece aqui agora como salva, e pra inicializar, ó, você, pra você poder usar a máquina virtual de novo, é só você clicar aqui em iniciar, ok, aí você clicando aqui em iniciar, ela vai restaurar aqui o estado e vai estar disponível do mesmo jeito que ela estava anteriormente, da mesma forma que você deixou, ok? Bom, então, por enquanto é isso, no próximo tutorial a gente vai ver os requisitos de instalação pro nosso curso.